A internet não está ligada só aos computadores. Atualmente, todos os tipos de objetos podem ser conectados à internet, incluindo automóveis, termostatos, equipamentos esportivos, geladeiras e até tênis. Isso é conhecido como internet das coisas. Você poderia estar se perguntando, por que uns tênis precisam de internet? Bem, eles podem armazenar dados, como o número de passos que você dá, que podem ser vistos em um smartphone com acesso à internet. Todas as informações registradas pelos tênis são analisadas para lhe dizer quantas calorias você queimou, dar dicas personalizadas sobre sua condição física e muito mais. Mas a internet das coisas não se limita aos produtos de consumo. Há latas de lixo em cidades que enviam alertas quando precisam ser esvaziadas, sensores em pontes que controlam a tensão ou os danos em sua estrutura, e muitos outros exemplos que se estendem aos campos da saúde, manufatura, agricultura, entre outros. Infelizmente, também há novas preocupações de segurança. Por exemplo, se você tem uma fechadura inteligente, alguém mal intencionado poderia desbloquear a porta da sua casa remotamente. A questão da segurança é muito importante, pois todos esses dispositivos estão armazenando grandes quantidades de dados sobre sua localização e suas ações ao longo de um dia. Muitas vezes, não sabemos exatamente o que está sendo registrado e como essas informações estão sendo usadas na web. O que sabemos é que a internet das coisas crescerá rapidamente nos próximos anos, trazendo novos benefícios e desafios para as nossas vidas. Quer aprender mais sobre este tema e ver outros conteúdos relacionados? Então visite edu.gcfglobal.org GCF Global. Criando oportunidades para uma vida melhor.